Os apaixonados por rádio amadorismo já ajudaram muita gente. Em novembro de 89, o Boeing que caiu no Alto Xingu foi localizado por Arnaldo Bellunione, o nardinho de Campinas. É um momento gratificante esse para o rádio amador? Muito gratificante, é porque você, como você vê, o rádio amador não tive a oportunidade de auxiliar para que salvasse 40 ou 8 vidas. Seu Júnior Torres de Castro está se preparando para assumir o cargo de presidente da Liga dos Rádio Amadores do Brasil. Ele diz que já nasceu o rádio amador. Desta salinha já falou com 326 países e ajudou muita gente a se comunicar com parentes no Brasil e no exterior. Eu me comunico com os cosmonautas russos, quase que diariamente, e com eles me coloco a par de como eles se encontram no espaço. Quanto tempo da sua vida hoje o senhor dedica ao rádio? Das 10 da noite às 6 da manhã. Todo dia? Todo dia. E a sua esposa? Nenhuma esposa gosta do marido rádio amador, porque ela considera o rádio amadorismo como se fosse uma rival. O senhor já namorou via rádio? Já, já, na minha mocidade, e bastante até. Tinha uma moça rádio amadora em Minas Gerais, ela era bailarina lá, e era um romance. Era uma coisa maravilhosa. Mas quando tinha 18 anos de idade... Mas chegou a conhecer depois tudo? Conheci. Pessoalmente? Conheci. Era feia para a Juchu. O senhor se enganou, então? Me enganei, porque só conheci a voz dela. O senhor vive no mundo da lua? Eu vivo no mundo da lua, porque eu vivo isolado, mas ao mesmo tempo eu me comunico com o mundo inteiro. Se todos os homens do mundo fossem rádio amadores, a vida seria totalmente diferente, porque o rádio amador é uma pessoa que só pensa nos outros.